Olá! Boa noite! Tudo bem, gente? Vamos falar hoje sobre calça? Eu sei que o pessoal gosta muito desse assunto. Toda vez que eu falo sobre calça, a audiência vai lá em cima, porque realmente é um assunto que abrange todo mundo, né? Quem é que não usa calça? Muito, muito pouca gente. Se a gente for pensar. Então, são sempre dicas legais pra poder vestir melhor você que tá aqui comigo. Como eu sempre falo, gente, o objetivo do ser chique que cabe no seu bolso, o meu objetivo é torná-las mulheres mais bem vestidas. Então, as dicas que eu sempre dou aqui, seja falando sobre calça, seja falando sobre bolsa, seja falando sobre tipo de corpo, é sempre no intuito de levar vocês pro caminho do vestir bem. É o seguinte, as melhores calças pra quem tem cintura grossa. No caso, gente, quem é o corpo, na verdade, que tem cintura grossa? Vocês sabem? As minhas alunas sabem, né, minha gente? O corpo reto, ou a gente chama de retângulo, né? A gente que eu falo assim, né? Isso são convenções, não fui eu que inventei não, viu, gente? Tem vários tipos de corpos, né? Um deles é o corpo reto. Só que é uma coisa, assim, quando eu falo corpo reto, que é o corpo que tem uma cintura não muito definida, não é só corpo magro. O pessoal faz muita confusão, acha que o corpo retângulo ou o corpo reto é só esse corpite aí, ó, né? Que é reto, que não tem cintura marcada, mas é um corpo magro. Agora, a gente pode muito bem ter um corpo maior, um corpo muitas vezes acima do peso, e ainda assim ser um corpo reto. Por quê? Porque por vários motivos, tá? Várias características que quem estuda comigo sabe, porque a gente faz um estudo mais aprofundado dos tipos corporais. Basicamente, muito basicamente, só pra vocês entenderem, é quando a medida da cintura se aproxima muito da medida ou dos ombros ou do quadril. Mas, claro, tem outras características que a gente tem que levar em consideração, não somente isso, pra caracterizar um corpo reto. Seja ele magro ou gordinho. Tá? Então, esse é o primeiro porém da história. Então, por isso, eu vou mostrar aqui hoje pra vocês calças que vestem o corpo reto magro e calças que vestem o corpo reto acima do peso também. Tá bom? Vocês sabiam disso? Acho que muita gente faz essa confusão, né? Principalmente o pessoal que entra pro curso, as alunas, o pessoal, às vezes, que veste plus size, que tá acima do peso, que às vezes achava que era corpo oval, por exemplo, né? Quando a gente faz as medições e eu falo corpo reto, o pessoal não acredita. Eu falo, não, não, mas como assim? Existe isso de ser corpo reto e estar acima do peso ainda assim? Sim, sim, existe. Existe, sim. É por isso que é tão importante que a gente estude a fundo sobre isso, né? Pra quem realmente quer ser uma mulher bem vestida, entender um pouco de modelagens que vão ficar melhores pro seu tipo de corpo, independente de qual seja ele, é importante por isso. Por isso que eu falo pra vocês, gente, a gente pincela alguma coisa aqui sobre tipo de corpo, o pessoal já acha que já tá sabendo, né? Só de assistir as lives, mas não. Tem muitas, muitas outras características que a gente tem que levar em consideração, principalmente, né? Não é só fazer as medições e achismo, né? Eu acho que eu sou ampulheta. Tá, mas e as outras coisas que a gente tem que olhar pra ter certeza? Que você ainda não sabe, né? Então, não é só medição e outra. Tem a interpretação das medidas. Não é você simplesmente só pegar a regra que fala que tanto a menos de cintura do que ombro e quadril caracteriza ampulheta ou outras características das regras e pronto, achar que você sabe. Não, porque tem a interpretação a minha, a interpretação por trás disso também, como profissional, né? A gente leva proporção muito em consideração também, não só a medida. Então, eu preciso muitas vezes saber a sua altura, o seu peso, eu preciso saber medidas suas de, por exemplo, sutiã. Às vezes eu preciso, porque às vezes eu fico num embate que tá entre dois corpos, acontece muito isso. E às vezes eu preciso chamar a pessoa e falar, ó, me fala mais características suas, eu preciso estudar mais sobre você pra te dar um diagnóstico correto de qual é o seu tipo corporal. Então, por isso que o pessoal fica louco, né? E fica me mandando mensagem direct, cheia de medidas. Marina, me fala meu tipo de corpo, em cima de medida de ombro, cintura, e quadro, mas gente, não é assim. Se fosse tão fácil assim, pra que eu ia vender meu curso? Pra que que eu ia, né? Eu ia sair falando pra todo mundo em medida, coisa mais fácil do mundo, né? E não é assim. E não adianta eu ficar com raiva de mim, porque eu não falo a medida quando você me manda direct. Ah, você só fala pras suas alunas. Sim, eu só falo pras minhas alunas, que estão estudando comigo, estão tendo a teoria, estão aprofundando dentro do assunto, e estão ali comigo no tete-a-tete pra gente poder discutir em cima dessas medidas, muitas vezes. Estão vendo, gente, a diferença? Essa é uma diferença básica, né? Além das outras. Mas vamos lá, vamos lá. Ó, então, como a gente tem essas duas características, né? O corpo reto, que não tem a cintura, o que a gente vai fazer? Qual que vai ser? Todas as modelagens de calça que eu vou falar aqui hoje com vocês, a proposta, o objetivo nosso vai ser o quê? Aumentar a diferença entre quadril e cintura. Pra quê? Pra parecer que a cintura é mais fina. Aumentar essa diferença de medida visualmente, né? Porque não dá pra gente aumentar, né? Ah, vamos, sei lá, colocar uma cinta modeladora em você. Até uma coisa boa, né? Eu costumo muito indicar pras minhas alunas, né? Essas lingeries, né? Essas underwears que são mais modeladoras, compressoras, né? Dá até pra gente usar isso como... Como artifício também pro afinamento. Mas tem gente que não se sente bem usando, tem gente que não pode usar. Eu tenho que ter muita parcimônia também pra saber pra quem que eu tô indicando. Então, a gente precisa mesmo se basear nas melhores modelagens de roupas. Contando que esse tipo de modelagem, né? Específica pro nosso corpo vai nos ajudar. No caso, a gente tá falando aqui de afinamento de cintura. Então, que essas modelagens ajudem a gente a aparecer uma cintura um pouquinho mais fina, criar curvas no corpo que não tem, né? Que aquela cintura é retinha. Então, essa é a proposta, tá? Aumentar essa diferença aí e tentar afinar a cintura. Não é? E aí, qual é a principal característica de calça pras pessoas que não têm cintura? Gente, é muito simples, tá? Assim, no geral é simples. Mas tem muita característica, assim, muito peculiar, né? Então, o ideal é a gente jogar volume na parte de baixo. No primeiro ponto. Tem outras características do seu corpo? Mesmo que você tenha cintura quadrada, né? Que podem interferir nisso. E aí não vai ficar tão legal pra você de repente usar calça com volume baixo? Tem. Tem. Né? Cada uma... Cada mulher é uma. Cada estrutura física é uma. Cada conjunto de medições é um. Então, por isso que eu falo. Eu vou dar dicas gerais aqui pra você hoje. Por quê? Porque você pode muito bem ter cintura larga e ser baixinha. Como você pode ter cintura larga e ser alta. Como pode ter cintura larga e ter muito seio ou pouco seio. Muito quadril ou pouco quadril. Sim, ó. Por exemplo, primeira opção. A calça flare. Quando você coloca uma calça flare, você coloca mais volume na parte de baixo do seu corpo e balanceia um pouco mais a cintura grossa. Por quê? Se você jogar calça skinny, por exemplo, a impressão de cintura mais larga aumenta. E quando você coloca qualquer volume na parte de baixo, essa questão visual da cintura ampla diminui um pouco. Então, pode ser a flare como pode ser as outras que eu vou mostrar aqui pra vocês. Assim, ó, gente. Tá? Então, até então, são corpos... São corpos, desculpa, corpos magros, né? O corpo reto, sem cintura, magro. Depois eu vou mostrar pra quem tá acima do peso também. Aí, outra coisa também, gente. Não é a calça sozinha que vai desequilibrar ou equilibrar o seu corpo de cintura larga. Não é. A gente tem que estar sempre em mente que a composição final do look faz toda a diferença também. Então, mesmo que você coloque uma calça flare, é legal que você tenha um tipo de combinação na parte de cima pra ajudar a valorizar a cintura também. Do mesmo jeito que eu vou falando das calças aqui, eu vou falando das blusas que eu considero ideais pra... Tá vendo? Mais um plus pra vocês, tá? Das blusas que eu considero ideal pra quem tem a cintura larga. Então, olha só. Esse, vamos supor que ela tem o corpo reto, tá? Não posso falar com exatidão, porque eu não conheço ela, não sei as medidas dela, enfim. Mas eu coloquei aqui como se ela fosse um corpo reto e vestir-se pela size, né? Aí, a calça flare tá lá, bonitinha, do jeito que a gente falou. E na parte de cima, ela criou também um afinamento de cintura com uma blusa um pouquinho mais comprida, porém, com a faixa de amarração. Então, criou uma cinturinha... Tão vendo que a cintura tá marcada mais pra cima um pouco? Quase abaixo do seio, né? Então, criou uma cinturinha mais fina, tampou o quadril mais largo que ela tem, a cintura mais grossa que ela tem, com uma blusa um pouco mais ajustada e mais... Desculpa, comprida. E embaixo, colocou a calça flare pra poder balancear tudo isso. Certo? Então, calça flare é uma boa opção. E aí, gente, aquela... Olha só, eu sempre falo pra vocês, invistam num jeans mais neutro, assim, mais escuro, que não tenha muitos detalhes, sabe? Rasgo, desfiado, aplicações, bordados, que o jeans não seja com aquelas lavagens, sabe aquele jeans manchado? Aquilo lá, gente, é difícil de combinar com parte de cima, assim, difícil de combinar com várias cores, né? Com várias estampas, às vezes briga com a estampa. Então, nesse caso aí, ó, o jeans mais escurão não tem erro, gente. Ele vai bem com partes de cima mais vibrantes, cores mais alegres, ou cores mais fechadas, neutros. Vai com tudo, vai com estampa. Então, isso daí é muito bom. Vamos lá. Deixa eu ver... Ó, mais um. A nossa mesma modelo, né? A Tanei Shavashi. Nesse caso aí, já não é uma calça flare, é uma calça reta. Que também é uma proposta legal pra quem tem cintura grossa. E olha a combinação que ela fez com a parte de cima. Gente, essa blusa que ela usou, olha só. A parte de cima, gente, como tem esse babado, olha como chama atenção mais pra cima, mais pro colo. E a parte da cintura que é mais larga, fica mais disfarçada. Né? Então, foi uma combinação legal, né? A calça reta. Olha a diferença, gente. O que é uma calça reta e o que é uma calça flare que eu mostrei antes. A calça reta, ela não abre tanto a barra como a calça flare. E também ela não é... Olha a skin, olha a diferença da skin. A skin é aquela calça mais curta, um pouquinho do que essa. e barra afunilada. Aquela barra que gruda na canela. Na perna, né? E aí, no caso, não. Aí ela... Calça reta. Isso daí também é ótimo. Olha que calça boa, gente. Muito boa, né? Então, é isso. Vamos colocar um pouco de volume embaixo, sem afunilar a perna, né? No caso da skin, pra poder balancear a cintura mais grossa também. E a blusa que ela usou também fechou, né? Fechou. Ficou muito bom. Porque chamou... Só o babado aqui já chamou a atenção mais pra cima. E tem outros artifícios também que você pode usar pra chamar a atenção mais pra cima. Que é uma biju, um colar maior, um colar mais bonito, um colar diferente, uma coisa... Tudo que chama a atenção aqui pra região, ó, do colo e seio. Tá? O que a gente tem que fazer, no fim das contas, é tirar o foco da atenção da cintura, da região da cintura. Essa parte aqui. Então, no final, eu vou falar o que vocês devem evitar também, né? Porque agora eu tô falando só do que fica legal, mas eu vou falar também do que evitar. Então, vamos continuar. Mais calça flare aqui, ó. Olha, gente. Agora, pra um corpo reto, mas magro. Calça flare. E olha esse tipo de blusa que ela tá usando. Isso também é ótimo, gente. É o transpasse frontal. Sabe aquelas blusas que passam assim, ó, transpasse? É como se fosse um vestido envelope, só que é uma blusa. Esse transpasse frontal é ótimo também pra quem não tem cintura marcada. Tudo quanto é detalhe na blusa, gente. Drapiados, transpassados, puxou pro lado aqui, ó. Tudo isso dá uma visualmente afina a cintura. Então, é isso, né? O transpasse frontal da blusa faz todo sentido quando você tá com uma calça flare também que ajuda a equilibrar a cintura. Tá bom? Então, duas peças aí que juntas também sucesso total, tá? Pra quem é corpo reto. Não sei se vocês se lembram, né, que eu sempre falo dos dos vestidos transpassados na frente do corpo, tipo vestido envelope. É justamente a mesma coisa da modelagem dessa blusa. Né? Só que é a mesma coisa daqui pra cima. Então, isso aí funciona muito bem, tá? Esse amarradinho na lateral da blusa que eu mostrei também, né? Tudo que puxa pra lateral dá essa impressão de afinamento de cintura. Ó, calça pantacur mais volumosa, tá? Ela equilibra a cintura grossa. Certo? No caso aí, é uma calça até em corte alfaiataria, né? Então, num tom escuro. Por quê? Porque ela tem mais quadril, né? O quadril dela é mais amplo. Então, funciona bem pra quem não quer, sei lá, marcar as gordurinhas, a celulite, né? Use uma calça mais escura, sim, e mais ampla. Que além de estar contribuindo pro afinamento da cintura, também vai ajudar se o seu quadril for muito largo. Certo? Certo? Vamos ver mais calça pantacur? Gente, todas as vezes que vocês forem sair pra comprar roupa, especificamente uma calça pantacur, lembrem-se disso, tá? A calça pantacur, hoje em dia, no mercado, aparece de várias maneiras. Então, o mais tradicional do modelo da calça pantacur é aquele comprimento que a gente chama de midi. Lembra do vestido midi da saia midi? O midi, o mais tradicional, é no meio da perna, entre o joelho e o tornozelo. E aí, a calça pantacur, vocês vão se espelhar nesse comprimento, é a mesma coisa, entre o joelho e o tornozelo. Só que, quando você compra a calça, se você for mais alta, pode ser que a calça fique um pouquinho mais curta. Se você for mais baixinha, pode ser que ela fique mais longa. Então, vai depender também do corpo. Então, se você precisar fazer a barra, se você quer baixinha, achou que a calça ficou muito comprida, faça a medição, do jeito que eu falei, no meio da perna, entre o joelho e o tornozelo. Então, vai ser naquele meio ali, como se fosse um vestido midi. Certo? Bom, então, a calça pantacur volumosa também vai funcionar muito bem. Olha o corpo reto agora, magro. Né? Então, a calça pantacur, nesse caso aí, além de ser pantacur, também é clochá. O clochá, nesse caso, como ela é magra, porém, cintura grossa, vai ajudar a modelar a cintura. Agora, se você tiver corpo mais volumoso, se você estiver acima do peso, se tiver barriguinha, se tiver pneu lateral, aí a clochá talvez não fique tão legal. Porém, coloquei aqui, porque como eu já falei, o corpo reto pode ser um corpo magro ou um corpo mais gordinho. Essa eu achei linda. Achei linda. E olha que ela está com uma blusa bem justinha. Né? O corpo reto, quando você usa a roupa muito justa, se for tudo justo, também não fica bom. Mas se for uma peça justa, no caso, a blusa e a calça mais ampla, fica bom, porque dá essa impressão de afinou a cintura e colocou volume embaixo. Entenderam? Agora, eu vou até mostrar aqui já pra vocês, ó, quando é tudo, tudo muito justo. Olha o que que acontece. Tá vendo, ó? Pra um corpo reto, sem cintura e magro, se você joga tudo muito justo, você não consegue criar ilusão de cintura. Por quê? Porque tá tudo agarrado ao corpo, com o corpo que já tem cintura grossa, como é que você vai conseguir trabalhar nesse afinamento? Né? Aí não tem jeito. O negócio é colocar volume em alguma das partes, de preferência na parte de baixo. Pra cintura, afinar. Né? Então, eu também não gostei dessa não, Patrícia. justamente isso que eu tô falando, né? Que isso aqui é evitar. Evite tudo muito justo. Não vai ficar legal. Né? Agora, assim, ó, uma parte de cima justa e a parte de baixo volumosa, ok. Viram como faz diferença? Né? Ó, tem mais. Tem mais aqui. Olha, gente, a mesma questão, né? Ela tem... Ela é bem magra, né? O corpo reto, a cintura é pouco marcada, está com uma blusa mais justa e a calça mais volumosa, que é uma pantacur também. Ah, boa! Maria Helena tá falando aqui, ó. E se jogar uma terceira peça? Pode ser também. Pode ser um cardigan por cima, do jeito que eu tô usando aqui hoje, ó. Pode ser um colete em alfaiataria. Também pode ser. Sabe por quê? Ótima observação que você fez. Por quê? Quando você joga uma terceira peça, olha o que que acontece, ó. Aqui dá pra mostrar. Você cria uma linha vertical mais fina do que o seu corpo, na frente do corpo, né? Então, isso aqui já afina de imediato, até mesmo a cintura. Se forem cores diferentes, afina mais ainda, porque faz contraste. Então, imagina se eu tivesse com uma blusa branca por baixo. Eu tô de calça branca, joguei o cardigan por cima, vai fazer mais contraste entre as duas cores, vai aparecer ainda mais essa linha vertical. vertical na frente do corpo, né? Então, ajuda no afinamento da cintura também. Deusolina tá perguntando aqui se o tamanho do busto interfere. Tudo vai interferir. As outras características corporais suas vão interferir, né? Foi isso que eu falei lá no começo da live. Então, assim, quem tem seio muito grande, quem tem o braço mais gordinho, quem tem coxa mais grossa, então, assim, tem as diferenças, as outras características corporais que a gente também precisa levar em consideração, né? Então, por exemplo, o seio muito grande, de repente, não fica tão legal colocar uma blusa tão justa assim, do jeito que eu mostrei agora. Então, a gente sempre tem que olhar as outras características. Por isso que eu falo, Deusolina, você que tá lá dentro do curso agora, turma 10, você vai saber tudo isso, porque lá vai ser uma coisa individualizada pro seu tipo físico exatamente, né? Mesmo que você tenha cintura grossa, do jeito que eu tô falando aqui hoje, eu não sei, né? Deusolina, nós vamos ver. Mas vamos supor que você tenha cintura grossa. E as outras características suas? Se você tiver muito seio, essa blusa talvez não fique tão legal. Você vai ter que olhar outras modelagens. Se você tiver barriga, né? Saliente ou pneuzinho, pode ser que o clochá dessa calça não fique tão legal pra você. A gente vai precisar ver outras calças pantacur, de repente, né? Que não tenham o clochá na cintura. Que seja de um cos mais retinho, mais sequinho, sem muitos detalhes. Né? Então, ó, aqui tem outra. Outra calça pantacur. Ó, gente. Tão vendo? Calça pantacur também. Aí ela jogou uma camiseta, né? Eu aconselho que sejam camisetas, pra quem tem cintura grossa, camisetas mais acinturadas do que essa. Essa camiseta, eu até coloquei de propósito aqui pra vocês verem, que não parece que ela tá muito quadrada? Né? Parece que o corte dela, parece que não tem cintura. Parece que é uma camiseta mais solta, mais ampla. Então, é legal que você, de repente, de cintura grossa aí, use umas camisetas que sejam um pouquinho mais acinturadas. Não precisa ser justa, igual eu falei, mas acinturado. Né? Vai ficar melhor. Mas, esse detalhezinho aí da calça também, essa faixinha, né, de amarração, também é legal, porque faz marcação de cintura também. São, assim, detalhes, né, gente? Detalhes sutis, que fazem toda a diferença no fim das contas. E é isso que eu quero colocar pra vocês. Ó, mais uma. Mais uma pantacur. Tão vendo, ó? De cintura mais grossa. Então, o que que ela fez? Jogou uma blusa, não é muito justa, pelo contrário, é uma blusa soltinha, mas não é muito ampla, ela tem um acinturamento. Quando a gente olha, a gente vê que tem o, né, que faz o molde do corpo. Colocou um cinto fininho, é legal que você, que tem cintura grossa, invista em cintos um pouco mais finos, né? Por quê? Porque o cinto muito grosso, não? Porque quanto mais grosso o cinto, mais atenção ele vai chamar pra região da cintura. Então, se você coloca um cinto muito grosso, né, você chama super atenção pra aquela região. E não é isso que a gente quer, a gente quer disfarçar essa região. Então, viram como funcionou bem, nesse caso? Uma calça super linda em alfaiataria também, com vincos frontais, é um cintinho da cor da blusa e uma blusa mais ampla. Pouco ampla, né? Mais soltinha no corpo. Então, calça com volume, gente. Calça com volume, a chave. Ó, mais uma. Mais descontraído agora. Sabe o que que acontece? Olha só. Essa é uma calça reta, mais curta também, tipo pantacurro, só que ela é como se fosse uma calça de sarja, né, tem os botões, imagina uma calça jeans, uma calça jeans preta. É isso aí. E aí, olha só o efeito blusê que eu sempre falo com vocês. É isso aí, ó. Ela pegou uma camisa, que é uma camisa que eu tô vendo que tá levemente acinturada, ok, pro corpo dela. Aí, o que que ela fez? Colocou só na parte da frente, aqui pra dentro da calça e deixou solta na parte de trás. Então, assim, fez a marcação de cintura que precisava, tá parecendo o cos da calça, a blusa tá soltinha, mas não tá muito ampla. Então, fez uma harmonia legal. Eu gostei. O sapato, eu achei que fez um casamento bonito com a calça, sapato preto, calça preta. Essa tira no tornozelo, eu achei legal, também fez um efeito bonito. Então, assim, essa minha calça que eu estou hoje, depois eu vou mostrar no fim da live pra vocês, é calça skinny branca da loja. Depois eu vou mostrar, tá? E esse cardigan aqui também, eu adoro esse, na verdade é um twinset, é um conjunto de regata, ó, regatinha por baixo, de alça mais larga, e o cardigan por cima. Depois eu vou mostrar a foto. Ele chegou na loja hoje, a gente tem várias cores desse twinset, ele se chama twinset Joyce. e aí chegou o cinza mescla hoje, eu peguei um que eu amo cinza mescla, principalmente com branco, assim. Depois eu vou mostrar, tá? Olha que lindo! Olha que look mais lindo, gente! E ela, né? Muito linda! Calça pantacur também, mais volumosa, com uma estampa de onça, assim, até muito sutil, que eu achei lindo. E colocou uma blusa mais escura por baixo, um pouquinho mais ajustada, e uma terceira peça por cima. Então, eu achei lindo. Gente, essas calças, ou shorts, que tem essa faixa de amarração, que já vem no próprio, na própria peça, quando você amarra de lado, também faz um efeito de acinturamento, tá? Cria a ilusão de cintura mais fina. Quando você puxa a faixa e amarra, a faixa e amarra na lateral, também é bom. Então, assim, funcionou super bem. Ela tá com um salto bem pequeno, bem sutil, que eu achei lindo. Eu amei esse look todo, gente, achei a coisa mais linda. E é aquilo, né? Pessoa de cintura um pouquinho mais grossa, o quadril mais largo, também. Percebam que ela postou numa estampa, que seria uma estampa chamativa, né? Animal Print, mas não é. É uma estampa super discreta. É uma estampa pequenininha, de onça pequenininha. Então, não chamou muito a atenção pro quadril largo que ela já tem. Né? Casou super bem. O comprimento da terceira peça, da jaqueta, tá ideal pro tipo de corpo dela também. Ela me parece não ser uma pessoa muito alta. Então, assim, tá no comprimento ideal, né? Não encurtou a silhueta dela. Um saltinho só pra dar uma balanceada. Nossa! Adorei. Adorei esse look. Quer ver, gente? A calça White, que está super em alta hoje, né? White Legs. A calça White, gente, é isso aí. É uma calça, como o próprio nome já diz, né? Ampla. Com a... O corpo mais largo. Então, essa calça está super em alta hoje. Como se fosse uma calça pantalona, só que jeans. Ou de saja, né? Eu já tenho visto também. Ou em outros tecidos, num crepe, um moletom, uma malha, propriamente. Eu estou vendo bastante. É essa coisa da calça mais ampla. Então, isso daí o quê? Tem volume na parte de baixo, né? Ajuda a balancear a cintura. A própria terceira peça, né? O pessoal me alertou aqui, ó. O blazer, no caso aí, também cria a linha vertical dando o afinamento da cintura. Se esse blazer ainda acho, gente, que é um blazer mais reto, de linhas mais retas, ele não é um blazer muito acinturado. A gente não vê aquela voltinha da cintura. Pra quem tem corpo reto, é melhor que tenha. Esse leve acinturamento, tá? Tanto do blazer como da jaqueta jeans, se for o caso, né? Qualquer terceira peça aí, ó. E lembra que eu falei com vocês que o pessoal tá usando muito esse tipo de calça com sapato baixo, com tênis, com mocassim, com sandália, né? Com tudo. Não só com salto. E me parece, como ela é muito alta, né? Ficou legal porque ela usou um tênis que tem uma certa, né? Plataforma um pouquinho mais alta. Então, não ficou, a barra da calça não ficou embolada. Eu achei lindo. Gostei muito. Tá de camiseta por baixo e jogou um blazer xadrez por cima. Agora, eu vou mostrar algumas pantacurs, só que jeans, né? Que é como se fosse a calça wide, só que mais curta. Também funciona. Olha no caso como é que ela fez aí, ó. Ela colocou uma camisa por dentro da calça, colocou um cinto fino e a camisa, gente, é uma camisa mais ajustada. Não é uma camisa ampla. Ela tem o corte mais slim. Também funciona pra quem tem corpo reto. E aí, o volume ficou na parte de baixo. Então, acaba que quando chega, ó, tá volumoso embaixo, vai subindo. Quando chega aqui, dá uma ligeira cinturada, que é o que a gente precisa, na parte de cima, um pouquinho mais amplo de novo, com a camisa. Mocassim, nos pés e uns acessórios, né? Então, assim, é uma opção legal esse tipo de calça também. Tem outro aqui, muito parecido. Quer ver, gente? Ó, com camisa também, ó. Como se fosse, né? É uma calça reta, um pouquinho mais curta, uma pantacordins. E ela fez a mesma coisa. Olha lá, a cinturinha um pouquinho mais grossa. E aí, ela colocou a camisa, né? Que é uma camisa um pouco mais ajustada, sem ser grudada demais. Nem colocou cinto. Tá aí uma dica também, gente, que muita gente me pergunta. Ô, Marina, sempre que eu estiver usando uma calça, ou qualquer outra peça de baixo, que tenha passador de cinto, eu necessariamente preciso colocar o cinto? Não, não precisa não, viu? Então, assim, eu falo de calça jeans, como eu falo também de outro tipo de calça, né? Short. Às vezes, saias que tem os passadores de cinto. Não é porque tem ali que você precisa colocar cinto. Muita gente até não gosta de usar cinto. Vocês já viram? Eu mesma uso pouco cinto, gente. Eu uso... Os meus looks são mais sem cinto do que com cinto. Então, tipo, hoje, né? Hoje eu tô com calça, tô sem cinto, né? Mas, enfim, isso depende muito de gosto, depende muito do estilo da própria pessoa, né? Mas saibam que não há essa necessidade, assim, de colocar cinto sempre. Aqui, no caso, ela não colocou. Colocou camisa, colocou sandália, colocou calça jeans sem cinto. Ah, que legal que a Lívia falou, a Lívia Molinari. Preciso usar cinto? Me sinto dividida, ainda mais baixinha. É isso mesmo. O cinto, dependendo da cor do cinto, dependendo da cor da roupa, se o cinto é um tom nada a ver com a roupa, por exemplo, ele corta a silhueta mesmo, ao meio. Mesmo se você tiver, né, de calça e blusa e tal, acaba cortando, sim. E aí, pras mulheres que são mais baixinhas, cria esse efeito mesmo de quebra, né? E aí, acaba encurtando. Então, vai depender do seu gosto e do seu estilo, do seu tipo de corpo também, muitas vezes, né? Olha aqui, mais uma. Adorei esse look, gente. Ah, adorei. Isso aí tá bem a minha cara. A calça, né, pantacur, mais volumosa, camiseta e blazer preto, e um sapato bicolor, que eu achei lindo. E uma bolsinha pequena? Ah, amei. Assim, peças muito usáveis, né, gente? Olha aí as peças fundamentais. Calça jeans, camiseta, blazer, né, um sapato atemporal, assim, clássico, chiquérrimo, combinando, né, puxando pro tom dos acessórios, o preto na bolsa e tal. E sem cinto. Né? E deu uma balanceada na cintura. Ah, a própria terceira peça, né, gente? Olha só. A própria terceira peça dá aquela afinadinha básica na silhueta que a gente tanto quer nesse calço. Se pode usar com bota esse look? Pode, pode usar com bota. Pode sim, fica lindo. Pode ser uma botinha de cano curto, como pode ser também uma calça de cano mais longo. E aí faz aquele efeito que eu já falei com vocês, que fica a bota embutida por dentro da barra da calça. Quando as barras, quando as calças são mais amplas, isso é muito mais fácil de fazer, né, embutir a bota ali por dentro fica chiquérrimo. Na minha opinião, eu adoro. Bom, vamos ver o que mais nós temos aqui. Acho que é isso de fotos, gente, vou ver se tem mais fotos. Ah, então, ah, eu coloquei essa aqui pra mostrar pra vocês o cinto. Lembra que eu falei que quanto mais largo, mais grosso for o cinto, mais atenção ele vai chamar pra sua região ali da cintura. Né? Então, pessoal aí que tem cintura grossa, vamos evitar. Opte por cintos, se for o caso, opte por cintos mais finos, mais discretos, da cor da roupa, no caso, né, da cor da calça ou da cor da blusa, porque aí não chama tanta atenção. Então, a largura ideal do cinto, o pessoal tá, a Maria Helena tá perguntando aqui, ah, gente, sei lá, acho que no máximo uns dois centímetros, né? Pouco mais, acho que não mais que isso, porque senão cai naquela coisa de chamar muita atenção. Uma fivela, igual eu mostrei, a fivela chama muita atenção, né? Então, tudo que você puder fazer pra minimizar esse efeito de cintura, chamar atenção pra cintura melhor. A das 13 horas não é nesse perfil aqui do Seixique, tá? É no perfil da loja, MG Ideias, que é o Instagram da loja. Então, vou ficar esperando todo mundo, tá? Outra coisa, já aproveitando e vou mostrar meu look, que eu falei que eu ia mostrar, né? Esse aqui é o Twinset Joyce. Então, são duas peças, olha como que ele é. Ele é uma regata, né? e o cardigan em malha por cima. E eu estou com essa calça branca, que é a calça skinny branca, que tá lá no site também. Se eu pintei o cabelo? Não, pintei não. Pintei não. Tá parecendo o quê? Tá achando mais claro? Não, gente, isso sabe o que que é? É por causa da tonalidade da blusa. Sabia? Eu não mexi, não fiz nada no cabelo, não. Mas é isso, é o efeito que as cores provocam. A cor, quando você usa a cor, determinada cor, perto do rosto, o jeito como você que tá aí me assistindo me vê, muda. Os seus olhos, isso é uma, é um efeito ótico, é que eu até explico como é que é isso no curso, lá na aula de coloração pessoal. Então, muda a forma como os seus olhos veem as minhas características naturais. a cor do meu cabelo, da minha pele, dos meus olhos, sabiam disso? E hoje eu tô de cinza, né? Às vezes, se eu tivesse, talvez, vestindo um azul, talvez um verde, mais aberto e tal, poderia, você não, talvez você não tivesse sentindo o meu cabelo tão claro como está hoje. É muito interessante, gente. Nossa, é muito interessante. Bom, então, voltando aqui, é o Twin 7 Joyce, inclusive recebe, tem várias coisas, se você for olhar lá no site, você vai ver que tem várias cores dele. Tem verde, bandeira, verde folha, aí tem esse aqui, ó, que é o cinza chumbo, tem o cinza mescla, que é o que eu tô usando, e tem o cinza chumbo, tem o preto, tem o azul marinho, tem violeta, aí tem várias cores, gente. E ele é muito lindo. E, ó, pra quem fica me perguntando, eu tenho 1,73 de altura. Então, o cardigan fica nesse comprimento aí pra mim. Pode ser que você, que seja um pouquinho mais baixa, o cardigan vai ficar um pouquinho mais alongado, mas não tem problema, tá? Aí, você usa as minhas dicas aí, que eu sempre dou, talvez usa com saltinho, ou se você tiver afim de usar de tênis, igual eu usei, sem problemas também. Tá? Então, esse aí é o Twin 7 Joyce, e a calça branca, skinny alfaiataria. Tá tudo lá no site. mgideias.com.br. Ok? Um beijo pra vocês, e até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.